Eu estou aqui Quero te sentir Venha sobre mim Mostre sua glória Eu estou aqui Quero te sentir Venha sobre mim Mostre sua glória Como fostes uma sassa Para Moisés E o vento impetuoso Para os fiéis Como o fogo que Elias viu descer Mostre sua glória Como a nuvem que no deserto surgiu Como a mesma voz que Samuel ouviu Manifesta seu poder nesse lugar Te peço Te imploro Mostre sua glória Eu te peço Eu te imploro Mostre sua glória Eu te peço Eu te imploro Mostre sua glória Eu te imploro Eu te imploro Mostre sua glória Eu te imploro 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 Mostre sua glória Mostre sua glória Mostre sua glória Mostre sua glória Como o vento impetuoso Vem e sobra Aqui Como o vento impetuoso Vem e sobra Aqui Como o vento impetuoso Vem e sobra Aqui Como o vento impetuoso Vem e sopra Aqui Com o vento impetuoso Vem e sopra Sopra, sopra Mostra a sua glória Com o vento impetuoso Vem e sopra Aqui Com o vento impetuoso Vem e sopra Aqui Eu te peço Eu te peço Eu te floro Mostra a sua glória Eu te peço Eu te peço Eu te peço Eu te imploro Mostra a sua glória Eu te peço Eu te imploro Mostra a sua glória Eu te peço Eu te peço Eu te peço Eu te imploro Eu te imploro Mostra a sua glória 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 A CIDADE NO BRASIL